Olá, minhas caras, olá, meus caros, olá, meus pequenos manjericões. Vamos continuar, então, nossa disciplina de ter o conhecimento e vamos em frente ainda no Platão. A gente terminou o Menon, pelo menos demos uma alinhavada final no Menon, é claro que a gente não terminou, teria muito mais coisa para a gente ver, mas, enfim, colocamos um ponto final no Menon e agora a gente passa, então, àquele que é o próximo texto do Platão, que está na nossa biografia, que está no nosso percurso, que é o Teteto. E o Teteto, sob muitos aspectos, vocês vão ver, é um texto mais difícil, mas também mais rico do que o Menon. O Menon, obviamente, já é uma obra-prima platônica, mas o Teteto a gente pode colocar um degrau acima pela complexidade, pela amplidão, enfim, pelo fôlego que ele tem, que é maior que aquele do Menon. Embora guardem semelhanças. E o que eu quero fazer hoje é só introduzir o diálogo, eu quero que vocês leiam o diálogo, eu acho que é importante a gente fazer vários exercícios de leitura, um primeiro, o solitário, depois um acompanhando as salas de aula, depois um, eventualmente, com as leituras ao vivo, respondendo perguntas, enfim, sendo interrogado também, socraticamente, sobre o texto. Então, eu quero que vocês leiam o texto. Para vocês lerem o texto, é bom vocês terem na cabeça algumas ideias, saber o que procurar. A gente pode se lançar o texto sem ter a menor ideia do que nos espera, mas, nessa altura do campeonato, isso é mais ou menos impossível. Vocês têm uma certa ideia do que são os diálogos de Platão, vocês têm uma certa ideia do que é o tema, e, portanto, é útil a gente ter um pequeno quadro mental que ajude a gente a se guiar no texto do Platão, pelo menos naquilo que interessa para a gente, que é a discussão do conhecimento. E, assim, eu disse que a gente pode colocar o Teteto em uma espécie, talvez, um degrau acima do Menon, embora seja muito sempre difícil ou duvidoso fazer esse tipo de classificação, dar notas ou coisas assim para textos filosóficos, ou para filósofos, mas, enfim, eu acho que a gente pode concordar que o Teteto é exatamente uma das obras-primas do Platão, está certo, é um dos textos essenciais e mais lidos dele. É um dos poucos textos que permanece, por exemplo, no currículo, ou seja, nas escolas se desenvolveram dentro da, assim, chamada tradição analítica, quanto no mundo que não compartilha com o mesmo tipo de orientação geral que a gente encontra, por exemplo, nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália e outros países de língua inglesa e assim por diante, ou outros departamentos também fora dos Estados Unidos. Mas, bom, e, por exemplo, se a gente for ver a história recente do texto, tem duas evidências anedóticas que vou dar para vocês que reforçam essa centralidade do texto do Teteto. Uma das principais edições que a gente tem em inglês hoje, aquela não é a principal, mas a mais usada, uma das mais comuns, pelo menos, é a edição do John MacDowell. O John MacDowell fez uma tradução comentada, editada, enfim, com parágrafos, inclusive, que a gente não, seria útil, mas a gente não tem a nossa, do Teteto de Platão. O John MacDowell quem é? O John MacDowell é um dos grandes nomes da filosofia analítica, um dos representantes de várias coisas, da filosofia analítica, de certas teorias, sabe, respeitadamente, do significado, talvez até daquilo que a gente chama de hegelianismo analítico, enfim. Mas o John MacDowell é uma das grandes estrelas dentro da filosofia analítica, e ele dedicou uma obra inteira, um estudo inteiro ao texto do Platão, editou o texto do Platão. Ou seja, esse fato, essa anécdota mostra que, mesmo dentro de uma tradição que é tão pouco afeita a história da filosofia como a tradição analítica, o Teteto permanece, e permanece em uma posição central, porque coloca vários problemas centrais que a gente vai ver logo em seguida, ao final da aula, e eu espero apresentar, pelo menos, alguns deles, os principais deles para vocês, tá? Do outro lado, se a gente pegar a tradição dita continental, fenomenológica hermenêutica, como vocês queriam chamar, França, Alemanha, e assim por diante, bom, vocês sabem que tem vários estudos, vários trabalhos, por exemplo, do Heidegger sobre Platão, e, em particular, tem uma conferência que se chama Sobre a essência do fundamento, Sobre a essência do fundamento, Sobre a essência da verdade, Sobre a essência da verdade, perdão, Sobre a essência da verdade, e que é justamente o estudo daquela alegoria da caverna da República, que todos vocês conhecem, todos conhecem, né? E do Teteto, né? É um texto central também para entender todo o pensamento do Heidegger, pelo menos depois da chamada queira, da virada, né? Enfim. Ou seja, se a gente procurar autores centrais, entre duas tradições diferentes, a gente vai ver que ambos estão preocupados em ler o Teteto, em compreender o Teteto, tá? Outra evidência heredótica, que eu achei por acaso que eu estava procurando dos textos online, assim, do Teteto, é que, por exemplo, a Liberty Fund, editora, Fundo da Liberdade, que, como vocês imaginam, uma editora, um think tank lá, libertário, americano, né? Que se dedica àqueles autores, né? Mies, Hayek, Popper, e assim por diante, né? Eles têm uma edição do Teteto, né? Vocês sabem que os libertários costumam, os liberários libertários costumam odiar a República por causa daquela, da leitura, né? Do Popper lá na Sociedade Aberta, né? E seus inimigos, mas o Teteto é considerado como um texto fundamental também por esses, essa biblioteca libertária aí, né? Então, vocês veem que é um texto que as pessoas reconhecem que é fundamental na história da filosofia, tá? Como é que a gente classifica dentro da filosofia do Platão o Teteto, né? O Teteto é considerado normalmente um diálogo do período intermediário, embora retenha características socráticas, porque no final a gente não tem uma solução para o problema que está sendo colocado, né? Embora a gente adote aquela última proposta que é a do conhecimento como crença verdadeira com o Logos, né? O próprio Platão e o Teteto, o próprio Sócrates, perdão, e o Teteto não adotam, né? No diálogo, tá? E o tema principal, então, é o conhecimento, é um diálogo dedicado ao conhecimento. E, assim, eu falei, bom, ele é o período intermediário, tal, mantém características socráticas, e é um diálogo que tem, inclusive, algumas características bastante peculiares que tornam mais trabalhosa a sua interpretação, a sua leitura, por exemplo, para os scholars, né? Os pesquisadores da filosofia patônica, né? Porque, ao mesmo tempo que é um literálogo que está inserido, provavelmente, cronologicamente, né? Próximo a obras como a República e assim por diante, o Fédon, ele não... ele não apresenta, ele não se engaja jamais com a teoria das ideias. As ideias já aparecem em nenhum momento, né? No Teteto, né? Sabe de ser, talvez, como uma sugestão, mas não existe um recurso, como a gente viu que no Menon, onde você está a forma, mesmo que veladamente existe, né? A teoria das formas seria das ideias e do Eidos, né? Bom. E a pergunta, então, é por que que não há uma referência, né? A teoria das formas nesse diálogo. Várias respostas são possíveis. Talvez simplesmente porque Platão deixou para inserir as formas no sofista, por exemplo, ele trata lá com detalhe da teoria, né? E não quis, digamos assim, adiantar o material, né? No Teteto. Uma outra resposta possível é que no contexto da argumentação, como a resposta é negativa e o conhecimento verdadeiro é o conhecimento das formas, né? Se eu introduzo as formas, eu tenho que dar uma resposta positiva ao que é conhecimento, tema que ele não quer ainda adentrar. Pode ser que há razões estratégicas, digamos assim, dentro da arquitetônica literária dos diálogos de Platão, né? tem uma função, tem uma razão de ser, né? Que tem a ver com talvez a ordem que a gente deva ler ou aquilo de progressão que o Platão pretende produzir em nós. Agora, uma outra razão talvez mais problemática é simplesmente porque Platão desistiu de usar a teoria das formas, né? Como parece ter desistido, pelo menos parece ter se tornado muito mais reticente no Protágoras, né? A gente tem uma crítica da teoria das formas no Protágoras que talvez seja a razão para que em certos momentos Platão não recorra a essa teoria tão central segundo tantas leituras, né? Dentro da sua obra, tá certo? Bom, qual é o contexto do diálogo, né? Como todo o diálogo do Platão, ele começa sempre com uma espécie de prólogo, de preâmbulo que coloca, digamos assim, a situação da ação, né? E a situação da ação é mais ou menos dupla, né? Porque é uma coisa que está acontecendo agora que faz com que eles lembrem de alguma coisa que tinha acontecido 30 anos antes, mais ou menos, se não me engano, né? Que é o fato de que está tendo uma batalha lá na Grécia, uma guerra qualquer, eles estavam sempre em guerra, né? Aí chega o Tietê morrendo, né? Está moribundo, moribundo, e as pessoas, meu Deus, o Tietê está morrendo, coitado, ele é tão bom, né? E aí, é claro que tem lá um cara que vai chegar lá, eu me lembro de um diálogo com o Sócrates, inclusive eu escrevi tudo, né? Está aqui, né? Sempre, é sempre muito natural, né? Está lá prontinho com o diálogo, lembrou, tem o diálogo aqui. Bom, claro que é uma situação artificial, mas que tem toda a sua força dramática, né? E exige um pouco, é claro, a suspensão da descrença que o sujeito tenha lá guardado o diálogo que ele teve com o Tietê. Mas a situação, né? Justamente, esse diálogo que foi observado pelos interlocutores, por uns interlocutores lá, né? E que reporta uma conversação ocorrida há muitos anos antes, né? Entre Teteto, Teodoro, né? Que está acompanhando Teteto e Sócrates, né? E justamente, então, para mostrar que, enfim, para rememorar, né? Memória desse homem que está morrendo, vamos contar um episódio da juventude dele, que é esse diálogo com o Sócrates. O diálogo com o Sócrates começa, né? Com o Sócrates, conversando lá com seus amigos, de repente tem o Teodoro, que é um grande matemático, um grande geômetra, e tem esse discípulo o Teodoro, que é o Teteto, jovem pateriense, né? Que tem uma passagem lá que vocês vão ver, tiram o sarro dele, porque ele é feio igual ao Sócrates, né? Mas talvez se inteligente falou o Sócrates, então começa a interrogar ele. Então, é essa conversa, né? Entre Teteto, principalmente, e Sócrates, que é contada em um flashback, um flashback que corresponde a um texto que eu estava pronto e o cara apresenta lá. E o tema principal, então, é o conhecimento. Eles vão discutir o que é conhecimento, né? Mas, vocês vão ver que aparecem vários temas correlatos ao longo do diálogo, tá? O primeiro tema correlato que aparece é como é que começa o diálogo, né? O diálogo começa a discutir o conhecimento e a gente cai sempre naquele erro que eu aponto sempre para vocês, que é o erro que a gente encontra no diálogo platônico, No diálogo socrático, platônico, que o Sócrates tem um papel central, né? Que é a confusão entre o tipo e o caso, a confusão entre o conceito e a instância do conceito, entre o universal e o particular, né? Que é o seguinte, bom, quando o Sócrates pergunta o que é o conhecimento, o nosso amigo Teteto vai, como sempre, dar não exemplos de uma definição do que é conhecimento, mas exemplos de conhecimentos particulares e no caso dele de técnico, conhecimento sapateiro, conhecimento do ferreiro, conhecimento do, enfim, do sujeito, do artesão que faz alguma coisa. Aí o Sócrates fala, está se confundindo, Você está confundindo, aqui eu estou te pedindo uma coisa, está me dando exemplos, né? Seria como perguntar se o que é lama e você me dá exemplo da lama do jogo, do campo de futebol, a lama que ficou presa embaixo do carro, a lama do jardim e a lama, e não me dizer o que é lama, que é terra com água, né? Bom, passado, então, essa primeira confusão, encaminhado, o Teteto, para a reta direção, o que o Sócrates faz é começar a analisar as respostas que o Teteto dá, e o Teteto faz uma progressão, ele primeiro começa apresentando a teoria de que conhecimento é percepção, tá? Eu dizer conhecimento é percepção, aparece uma série de outros temas que são colaterais, né? Mas que são interessantes e que é por isso que o Teteto é tão legal de ler, né? A gente começa a dar aula sobre Platão, a gente quer ficar no Platão o tempo todo, porque tem tanta coisa lá, né? Que não dá vontade de sair mais, né? Mas, enfim. A tese, a primeira definição apresentada pelo Teteto de que conhecimento é percepção, permite ao Sócrates tratar, abordar uma série de temas, por exemplo, a teoria do fluxo heraclitiano, né? A posição entre a permanência e a imobilidade parmelindiana e o fluxo contínuo, incessante, né? Jeráclito, né? Bom, permite também abordar, vocês vão ver, o relativismo portagóico, né? que Sócrates talvez não de forma totalmente justa, né? Identifica simplesmente com a tese de conhecimento e percepção, com atribuir conhecimento apenas naquilo que vem dos sentidos, tá? Mas, enfim, a gente tem uma discussão, então, a primeira discussão é da tese do conhecimento como percepção. E, além da tese propriamente do conhecimento como percepção, a gente tem esses outros temas que vão aparecendo. por exemplo, a discussão metafísica sobre o fluxo fraquitiano, por exemplo, a discussão mais epistemológica, propriamente epistemológica, sobre o relativismo portagóico. Depois, a gente vai ver reaparecer temas que apareceram também, por exemplo, lá no Menon, né? o papel dos sofistas, né? Como é que os sofistas se diferenciam dos filósofos, ou melhor, como é que os filósofos se diferenciam dos sofistas, né? E o papel destes na produção de conhecimento, na difusão, no ensino de conhecimento. Intimamente relacionado com a discussão dos sofistas, tá? Um outro tema também central em Platão, central nos gregos em geral, Aristóteles, por exemplo, na ética nipômica, se vocês forem ler, tá? Acho que vocês têm ética no segundo ano, provavelmente vão ler, né? Agora, que é a discussão da vida filosófica, ou do que, o que significa, de fato, a vida do filósofo, a vida do conhecimento, a vida para o conhecimento, em oposição a essa vida, para a retórica, para o convencimento, para as, benesses terrenas que os sofistas propõem, que os sofistas apresentam, né? Então, a gente tem também a discussão das características, das vantagens da vida filosófica sobre os outros tipos de vida, né? A superioridade da vida filosófica sobre os outros tipos de vida, tá? Qual é a estrutura, então, geral do diálogo, para vocês se situarem? Primeiro, a gente tem esse prólogo, que abre e situa o diálogo no contexto da historinha que motiva, né? Platão a escrever isso. De 146D a 151D, tá? Lembre-se, a paginação do Platão, a edição que eu passo para vocês, a doutora Roberto Nunes tem a paginação de referência, né? Bom, de 146C a 151D, a gente tem, basicamente, essa crítica dos enganos, né? Do TT oferecer exemplos no lugar de definições, né? E, em seguida, engata já na discussão do conhecimento como técnica, ou da relação entre conhecimento e técnica. Bom, a segunda parte do diálogo, a segunda grande, o segundo grande momento da discussão do conhecimento dentro do diálogo, né? Eu estou dizendo, é aquela que vai de 151D, então, termina a parte sobre técnica, até 186E, que é uma parte muito extensa, né? A discussão do conhecimento como percepção ocupa, talvez, a parte mais extensa dentro do texto Platônico. E é, então, a discussão da tese de que o conhecimento é percepção e uma série de teses correlatas. Por exemplo, essas teses que eu acabei de apresentar para vocês, sobre a idade, protágoras e assim por diante. Outra coisa que eu peço a vocês prestar atenção quando forem ler essa passagem, tá? É que o Platão, ele próprio, oferece uma teoria positiva da percepção, uma teoria de como os sentidos funcionam, tá? Uma espécie de uma protoneurociência platônica, né? O Platão vai falar como é que as coisas afetam o nosso cérebro, a gente diria hoje, o nosso aparato sensorial, para produzir em nós imagens, representações, o conhecimento mais especificamente delas, mesmo que seja sensível, tá? Não vamos falar de conhecimento, enfim, produzir percepção em mim, tá? E que é uma teoria bastante rudimentar, na qual saem de flúor, os pequenos átomos miniatura que entram em mim, no meu olho, né? Me afetam ou afetam os meus outros sentidos, né? E produzem em mim, né? O conhecimento sensível, conhecimento perceptivo, tá? E então, apesar de ser uma elaboração rudimentar desse processo, né? A gente, é interessante que o Platão reconhece que há dois elementos que devem estar interrelacionados, né? Sem os quais não existe produção de percepção, né? Que é, digamos assim, os dados do sentido, depois essa expressão é problemática, né? Mas, enfim, os dados do sentido, aquilo que os sentidos que os sentidos entregam pra gente e a nossa recepção ou a interpretação desses dados dos sentidos, né? Só o objeto me impressionar ou só o objeto ser capaz de me impressionar não é suficiente pra ter percepção. Só ser capaz de receber algo, de ser impressionado, de ser afetado não produz percepção, né? Então, a percepção é justamente essa união, esse contato entre algo fora de mim e algo dentro de mim, que é uma coisa que tem consequências importantes no nosso modo de conceber o conhecimento, tá certo? Nessa passagem, tá? Então, eu já vou anunciar que eu vou fazer uma espécie de parênteses, vou gravar uma aulinha se der certo pra isso, tá? Porque nessa discussão do conhecimento com percepção aparecem algumas ideias bastante influentes, bastante importantes que a gente precisa conhecer, tá? Primeiro, aparece um argumento do sonho que é muito parecido com o argumento do Descartes, tá certo? Com o argumento do Descartes nas meditações metafísicas ou no discurso do método, né? Como é que eu consigo separar a realidade do sonho e que é um argumento tipicamente cético, tá? Agora, outra coisa que aparece que é interessante a gente poder discutir quando o Platão tá falando do conhecimento da percepção é justamente como articular ou como pensar a confiança que a gente dá aos sentidos e também, a gente vai ver logo em seguida, o fato de que os sentidos possam me enganar, tá? O que que eu quero dizer com isso? Eu vou gravar uma linha depois dessa sobre a epistemologia da percepção sobre o conhecimento perceptivo conhecimento sensorial pra gente que vem dos sentidos, tá certo? Por quê? Eu tô falando pra vocês que a gente tá conhecendo de Platão que Platão despreza totalmente o conhecimento dos sentidos. Mas eu também imagino vocês não são bobos, né? Que vocês percebem que pra nós grande parte do conhecimento grande parte das frases que a gente usa revelando o conhecimento dependem, partem, estão de algum modo, talvez causalmente, conectadas com os sentidos, né? Eu falo que eu sei que esta água está fresca, eu sei que as flores estão florescendo, eu sei que o palmeiras perdeu, eu sei que não sei que outra coisa aconteceu, eu sei que gelo derrete a temperatura ambiente e assim por diante. eu sei que um sujeito foi atropelado na esquina da rua não sei qual outro dia. Bom, e todas essas coisas eu aprendi pelos meus sentidos, né? E vocês sabem também essa altura, que já estamos segurando de filosofia, né? Que existe uma série de filósofos que acham que o conhecimento provém primariamente, se não totalmente, dos sentidos, assim chamados empiristas, tá? Embora essa palavra seja ruim, vamos usá-la, tá? Mas os empiristas acreditam que certa forma o conhecimento parte e deriva da experiência. Bom, então, vamos pensar um pouco nos problemas ligados a isso. Problemas, por exemplo, que tem a ver, que o Platão aponta, né? Com a gente poder estar enganado em relação aos nossos sentidos. Problemas que tem a ver com o fato de que os sentidos são sempre um produto subjetivo, ou seja, somos nós que produzimos o resultado daquilo que imprima certa afecção em nós, que nos afeta de fora, né? E que tem a ver, por exemplo, a distinção entre qualidades primárias e qualidades secundárias nos modernos, né? Bom, parece que há certas qualidades que estão nas coisas e certas qualidades que são produzidas apenas por nós. Ligado a isso, a psicologia da percepção, estão problemas que têm a ver, por exemplo, sobre como é que a gente pode atribuir confiabilidade a nossa percepção se a nossa percepção realmente nos engana, sejam erros banais, os sentidos, seja casos de alucinação, se eu estiver doente, delirante, alucinando por causa de alguma coisa que eu ingeri, ou porque eu estou maluco, tenho uma esquizofrenia, um paranoia, qualquer tipo de delírio assim, bom, eu posso tomar por realidade uma coisa que não existe, eu posso achar que existe um bode aqui na sala comendo aveia, eu posso achar que eu estou vestido de ouro quando eu sou simplesmente um professor de filosofia e assim por diante. Nós, quando lidamos com as percepções, enfrentamos o problema de saber se a gente pode confiar ou não nas percepções, porque as percepções às vezes nos enganam, seja banalmente, considerar que é quadrado, uma coisa que é redonda para o tomo e o lado de longe, seja totalmente, integralmente, quando está uma alucinação, um delírio por algo que é verdadeiro, que não está diante de mim, que não afeta os meus sentidos. Então, eu vou fazer essa gente ir mais à frente também, vou gravar uma aulinha sobre conhecimento perceptivo, tá certo? Bom, qual é o próximo passo? O que vem depois no texto do Platão? O próximo passo é discutir, então o seguinte, já que a gente tem então todos esses problemas relativos à percepção, aos sentidos, como é que eu me engano? Qual é a origem do engano? O que é um juízo falso? Por que certos conhecimentos, ou certas pretensões de conhecimento que nós temos são corretas e certas pretensões de conhecimento que nós temos estão equivocadas, né? Ou seja, entra um problema muito importante que é a palavra do juízo falso, que aqui é o juízo falso, e a palavra do juízo falso tem pelo menos dois valores diferentes, tá? Um lógico, que é como é que a gente pode dizer algo, enfim, negativamente, né? Qual é a estrutura lógica das nossas afirmações negativas sobre o mundo? E uma outra mais, enfim, metodológica, se vocês quiserem, que é a origem do erro, como evitar o erro, como é que nós, ou por que nós, tendo faculdades racionais e sensíveis confiáveis, mesmo assim, erramos? Como é que, se nós temos a capacidade de conhecer, nós nos enganamos e achamos que conhecemos coisas que não conhecemos? Tomamos por verdadeiras afirmações que sabemos serem, ou que são falsas, tá? E aí, então, depois de enfrentar isso, isso aí está, então, em 187A até 201C, né? Vem a parte final do diálogo, que é a parte que nos interessa primariamente, que é a discussão do conhecimento como opinião, opinião correta, tal termo que aparece, por exemplo, no texto, muitas vezes, da opinião correta, como a gente está dizendo também, a crença verdadeira, mais alguma coisa, né? No final do diálogo, aparece, então, a proposta positiva de definição do conhecimento, do teteto, que é crença verdadeira como um locus, tá? E vocês vão ver que, na verdade, ela não é adotada, de fato, ela tem dificuldades também. Por que, então, se o próprio Platão achava que ela tinha dificuldades, por que a gente adota ela tão tranquilamente? Outra pergunta interessante que vocês podem se colocar, tá certo? Então, essa é a estrutura do diálogo, tá? Primeiro, um prólogo, depois, discussão, conhecimento como técnica, conhecimento como percepção, problema do juízo falso, né, e do engano, e, finalmente, tentativa final de definição do conhecimento como crença verdadeira, justificada, opinião correta com logos, tá? Como vocês queiram definir, tá certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o texto e ler o texto agora. Vão ler o texto do Eteto inteirinho, porque é uma delícia e porque vocês têm que fazer isso, né? Vocês têm que ter lido os textos clássicos da história da filosofia. E, além disso, porque a gente vai trabalhar esse texto daqui para frente. Ok? Vamos ficar por aqui por então. Até a próxima, minha gente.